Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Paola, né? Mais uma vez com vocês, falando com vocês, né? Vamos aí, vamos se inscrever aí no meu canal, né? Vamos fazer meu canal crescer cada vez mais, né? Vamos ajudar a Paola a chegar nos 50 mil inscritos, gente, tá? E já tá nos 44 mil, né? Vamos ajudando a Paola aí a chegar lá no topo, gente, tá? Obrigada a vocês que assistem, né? Vocês que estão sempre aí, né? Assistindo os vídeos da Paola, né? Comprando vídeo, fazendo chamadas, tá? Fazendo mais o quê? Comprando foto, tá? Agradeço todos vocês, gente, tá bom? Que estão aí comprando foto da Paola, comprando vídeo, fazendo vídeo chamada, né? Agradeço a todos vocês, gente, tá bom? Obrigada, gente, tá? Obrigada mesmo, né? Vamos ajudando, né? A Paola cada vez mais crescer, né? Obrigada mesmo. E todo dia vai ter vídeo aqui pra vocês, tá? Hoje, né? Vai ter mais vídeo pra vocês, tá? Ficam ligadinho aí, tá bom? Sei que vocês gostam do vídeo da Paola, né? Da Paola apimentada. Então, gente, tá? Vai ter muito vídeo aí pra vocês, né? Muito mesmo. E peço pra vocês, gente, tá? Ficarem aí ligadinhos, tá bom? Ficarem ligadinhos aí com a Paola, né? E tem muitos que gostam, né? De ver a Paola dançando, né? Ó, se vocês quiserem ver eu dançando, vão lá no TikTok, tá? Vão lá no... no Kawai, tá? Que lá tem muita dancinha pra vocês, tá? Porque aqui eu não posso ficar muito dançando, gente, tá bom? Mas lá, sim, lá eu posso, tá bom? Vão lá, tá? E me seguem lá também no TikTok, tá? Me sigam no Kawai, tá bom? Que lá tem muita coisa boa pra vocês, né? Eu vou passar meus links aí, né? No TikTok. Link do Kawai, né? Pra vocês irem pra lá também, né? Pra vocês verem lá, tá bom? E obrigada a vocês que estão aí, né? Assistindo a Paola, né? E peço pra vocês, gente, tá? Assine meu Olifans, tá? Assine meu Privace, gente, tá? Assine o Olifans ou Privace, tá? Que lá tem muito vídeo bons pra vocês, tá? Eu vou deixar o link aí, né? Pra vocês... Vou tá deixando o link aí, né? Pra vocês olharem, tá bom? E obrigada a vocês aí que me seguem, tá, gente? Obrigada, obrigada mesmo, tá? Um beijão da Paola. E vai ter mais vídeo, tá? Não se esqueça, tá? Vai ter muito vídeo aí pra vocês, tá bom? Obrigada. Tchau, um beijo da Paola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.